Quando eu pego, eu passo do estrago Eu beijo muito e nunca largo Eu passo pouco, eu passo Well, don't put on, don't put on I can't kiss too Don't put on, don't put on I'm gonna get me a trail Cause I'm a human, I guess, and it'll eat me Well, the jump and jive until they bury me You better hold in to your seat I know the rocket's here, I need Woo, welcome to the radio, welcome to the rocket, baby Look at your mind, yeah You're over the lips, you're over the cheeks Wait on the rest of the mountain When you're asking and they're calling me a feast Oh, please don't touch the shakes so much Please don't touch the shakes so much Look at that big baby, cause it's shaky so much Look at that big baby, cause it's shaky so much Yeah, my brother I love you I love you A little I love you I love you I love you I love you Música Música Fui no baile feminina, gitaram rock'n'roll Conheci uma gatinha que me apaixonou Essa menininha é mesmo demais Ganhou meu coração, não esquecer jamais Ué, 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 dança Gissel 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 Ué, 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 dança Gissel Você anda namorando a minha filha com segunda intenção Você anda namorando a minha filha pra querer botar a mão O seu negócio anda de lambrero Quando fala em casamento você faz careta Vai dando o quarto e vai caindo o contrário e liberta Na noite ela conta a aula pra sair contigo Quando chega o vento ano ela leva a mão E você nem dá na bola Você anda namorando a minha filha com segunda intenção Você anda namorando a minha filha pra querer botar a mão O seu negócio anda de lambrero Quando fala em casamento você faz careta Vai dando o quarto e vai caindo o contrário e liberta Quando fala em casamento você faz careta Quando fala em casamento você faz careta Quando fala em casamento você fazia O que é isso? 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 O que é isso?